. Mix Mix Não é pra pedir chefe, pra pute-se aqui Não pisando o arco a mim, se a mim popier Não tem lá de mim, hoje tem muito nada fácil E não é pra mim, não é pra mim Não é pra mim, não é pra mim Não é pra mim Não é pra mim Na no que eu a mi voz Pra conmigo não vai De concesbe resolução Me do licita e quita alma Boom, boom, like a coisa, na nigga, doom, doom Hacking outro track, 9-1-1, nigga, wow, você é duro Hey, hey, boom, boom, like a coisa na nigga, boom, boom Hacking o teu traque, 9-1-1, mega wow, boda, dur, dur Fire nigga, me the pin e de blast, fuck policie, nada, sigi mi tras Peggy, dujima, de Nicki Minaj, boda, troto, weta, tiki, tingas Lora, den gato, caminda, min nigga, te post, wha, que tingan, do biki, mi smac Simi, tinga, glock, mi tingua, cora, mi pixi, ba, mi fire, vici, mi mang Niggas, den gato, du, rene, de raggi, ma, a Maria, ma, nem a cafe ali Niggas, da tapas, o cara, da scary Niggas, da temla, so pia, spa, kerte, ma, dying, ba, dress, me da lora, bo, ari Simi, tinganga, mi nega, bo, bel, mino, fire, mi nega, e bala, da scarpy Hacking, da wega, no, ting, quedi, cerchi, min, sore, da birun ko Lora, jacki, nega, pa, mi, ega, strigun ko Koi, parari, ba, niggas, pa, bi, sunko Simi, pa, ya, rota, pa, be, nega, tirun ko Logi, no, sa, reta, pusha, riba, mobi, show Problema, nega, gote, solusión No, sa, ke, da manda, uma, polusión Mida, pindi, corso, nega, corruxión Andei, chop, machine, lag, escoopi, so Ba, la, tim, pe, sungu, subi, go Pari, go, man, nem, ispa, so Mi, team, tambe, guste, konal, du, shi, so Sali, shukeng, subi, kaya, nega, pa, no, sega, vurseng Nota, tak, ene, be, ung, ung, nega, nosa, turtur Tanto, nega, bula, bahu, tengg Yabo, wabo, gong, bis, ruta, papi, amez, gu, xo, colis Minge, tende, mes, da, kikedi Minge, tende, mes, da, kikedi Kai, meri, cu, so, ke, kopi, ti No, no, me, shi, komi Tengai, abono, po, dumi Bono, po, dumi No, no, ote, komi Na, no, ke, wami, bo Wapa, kumibo, no, fire Egon, debi, resolu, shoo Edo, licita, gita, alma Boom, boom, lag, esco, izola, nega, boom, boom Hacking, otra, traque, nueve, boom, boom, nega, wow, bota, duro Eey, eey, boom, boom, lagge, coi, izola, nega, dum, dum Hacking, otra, traque, nueve, um, um, nega, wow, bota, duro, duro Eeh, saun, moose, brr, stay fixed No, no, you, siri, well, off Pearede, never No sleeping It's the beast Ha, ha, ha Abuse, abuse, ab الم